Bota esse fuzil pra cantar papum! Bota pra cantar papum! Bota pra cantar papum! Esse autor boladão! Bota pra cantar babum! Bota esse gogó pra cantar, meu irmão Bota pra cantar, burro Esse é o boladão Bota pra cantar, burro Bota pra cantar, burro Bota o fuzil pra cantar, burro Bota pra cantar, burro Bota pra cantar, burro Bota pra cantar, burro Bota esse gogó pra cantar, meu irmão Esse é o boladão Bota esse gogó pra cantar, meu irmão Bota pra cantar, burro Bota esse gogó pra cantar, burro Esse é o boladão Bota pra cantar, burro 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 Amém.